Uma skin de AK, extremamente rara, única no mundo e com uma significância enorme para o povo brasileiro. Uma skin de AK especial, muito bonita, extremamente nostálgica e que hoje, a única no mundo, está na Suécia. E isso é inaceitável. Essa skin precisa estar no Brasil e eu vou atrás. Insane.g, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHOVO1337 que ganhe 100% de bônus, ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.gg, acesse agora. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHOVO1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E um vídeo naquele estilo CACHOVO1337 2019, apenas com gameplay de fundo, enquanto eu converso com vocês, enquanto eu apresento o vídeo para vocês. O bom desse tipo de vídeo é que você pode simplesmente me escutar, mas vale a pena sim ver a tela, afinal, eu estarei falando sobre algumas skins em específico que precisam vir para o Brasil. Algumas skins, ou por ter um significado muito grande, né, para quem é brasileiro e gosta de CSGO. Outras skins, por serem não únicas, mas quase únicas no mundo, né, skins extremamente raras e que eu gostaria de adicionar na minha coleção. Para quem não está ligado, eu tenho reformulado o meu inventário. Hoje eu não tenho skins apenas por serem raras e caras. A grande maioria das minhas skins, cada uma tem um grande significado, tem uma história por trás. E eu quero dar uma resposta para vocês sobre a Desert Eagle do Lucas 1. Porque eu tenho skin de USP Glock, mas eu não tenho skin de Jiggle. E eu fiz um vídeo aqui no canal há mais de um mês, fazendo lá uma proposta que, para mim, era irrecusável ao Lucas 1 pela Desert Eagle dele. Eu ia dar uma outra skin de Jiggle para ele, que ele quisesse. Os adesivos dourados dele, para ele colar nessa Desert Eagle. E ainda permitiria, obviamente, que ele passasse as kills da Desert Eagle dele atual, né, para essa nova que nós criaríamos. E só depois ele me enviaria aquela Desert Eagle lendária, né, do que a outra. Mas, para ser sincero, eu não tive resposta. Acho que, na verdade, ele só não teve interesse mesmo e tá tudo bem. O pai dele, né, do Lucas e do Henrique, chegou até a assistir o meu vídeo e comentar que faria a boa. Mas, não deu certo. Não deu certo, não recebi nenhuma mensagem, nenhuma resposta e tá tudo bem. Acontece. Eu ainda tinha oferecido uma bolada, mas vamos atrás aí de outra skin de Desert Eagle especial, com alguma história. Aceito conselhos de vocês. Rapaziada, só um aviso rápido, tá? Hoje é dia 29, penúltimo dia do mês. Essa medusa de mais ou menos sétimo reais. Essa baioneta Lorde 4 mil. E essa baioneta gama de mais de 5. Eu estou sorteando esse mês para quem utilizar o cupom Copa. Poucas pessoas estão participando do sorteio. Um mês um pouco mais fraco. Então, usa lá o cupom Copa no csgo.net. Frente o formulário que tá na descrição. É muito importante pra mim. Até pela manutenção da parceria e para que eu continue conseguindo fazer esses sorteios mensais insanos, né. Porque cada mês é uma surpresa diferente. Além dessas três skins, eu ainda irei colocar outras duas skins também muito caras. Então, usa o cupom Copa lá no csgo.net. Preenche o formulário. Porque vai que no começo do próximo mês, você abre o seu Steam e vê lá. Uma trade do cachorro 337. Nenhando uma skin sensacional. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria? Então, vamos direto para o assunto do vídeo. Skins espalhadas pelo mundo. Que eu vou atrás. Que eu vou tentar para o meu inventário. Principalmente por terem um significado especial. A cara que eu vou mostrar pra vocês é surpreendente. É muito linda. Muito linda mesmo. E muito especial. Pra começar, rapaziada. Eu já estou em processo de negociação de uma nova faca para o meu inventário. Resumindo para vocês. Eu tenho hoje duas Butterflies. Uma M9. Uma Flip. E uma Karambit. Exceto a Butterfly do Fallen. Todas são facas Safiras. Então, eu tenho a Butterfly do Fallen. Butterfly Safira. Tenho uma M9 Safira. Que é a melhor. M9 Safira do mundo. Float 0.000. Tenho uma Karambit Safira também perfeita. Com corner perfeito. E uma Flip que eu comprei recentemente. Porque eu gosto muito de Flip. Facas como Bowie, Skeleton, Talon, Paracord. Eu não tenho nenhuma skin. Porque eu não gosto dessas facas. Então, não faz sentido eu ter essas skins só pra ter. Facas que eu gosto. Butterfly. M9. Karambit. Flip. Baioneta. E Nomad. Skin de Nomad eu não tenho nenhuma. Vocês sabem porquê. Eu estou esperando a nova lançar. E eu acredito que isso aconteça ainda esse ano. O lançamento da skin Doppler para a Faca Nomad. E aí teremos a Nomad Safira. E essa com certeza eu terei no meu inventário. Mas eu não estou com nenhuma skin de Bayoneta. E eu gosto muito de Bayoneta. A Bayoneta é uma faca sensacional. Mano, realmente. Bayoneta é uma faca gostosa de jogar. E eu não queria pegar uma Bayoneta Safira. Porque eu acho que ficaria um pouco repetitivo. Né? Eu já tenho M9, Safira, Butterfly. Karambit, Flip. Bayoneta. Eu quero uma diferente. Já estou em processo de negociação de uma Bayoneta Marble Fade. Mas no caso. É uma Bayoneta Marble Fade. Fire and Ice. Fogo e Gelo. Com o melhor pattern possível. Pra quem não tá ligado. A skin Fogo e Gelo. Ela possui esse pattern raro em algumas facas apenas. No caso. Bayoneta. Flip. Karambit. E se não estou enganado. Guts. Resumindo. É quando a Bayoneta é metade vermelha e metade azul apenas. Essa é a Bayoneta que eu quero e que eu estou negociando. Ela tem um float bom. 0.008. A coluna aqui não está tão limpa. Mas não tem problema. Na minha opinião. É a Bayoneta mais bonita do mundo. Essa skin dentro do jogo. Ela é sensacional. Vocês estão vendo aí. Ela passa uma sensação completamente diferente. Existem 14 dessa no mundo. Apenas duas com float 0.00. A melhor de todas. Que é uma 0.006. Está no inventário de um alemão. A segunda melhor do mundo está no inventário de um americano. Já estou conversando com ele. Já estou negociando. Então um spoiler aí para vocês. Uma possível skin que pode brotar no meu inventário. A negociação se concretizando. Eu aviso aqui para vocês. E manos. Essa faquinha. Pô. Com a Pandora Factory New. Mano. É sensacional. Juro. É uma das facas mais bonitas do jogo. Eu também gostaria muito um dia de ter uma Karambit. Fire Em Ice. Nunca tive. Já tive uma Bayoneta dessa. Karambit. Nunca. Porque a Karambit é muito mais cara. E quem tem dificilmente quer negociar. Mano. Faca Fire Em Ice. São muito raras. São itens extremamente colecionáveis. Então o pessoal não me fala muito sobre. Porque é difícil você comprar. Você pode ter a grana. O problema é quem tem querer te vender. Tá ligado? Vamos falar sobre uma skin de MP9. Que eu estou indo atrás. Porém. Essa não tem nenhum grande significado. Não estou comprando pelo preço. Mas sim. Pela ilustração. É uma skin que quando foi lançada. Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2019. Falando sobre. E eu vou citar esse vídeo. Para não falarem que eu estou inventando isso agora. Não. Em 2019. Eu já dizia isso. Essa talvez seja a skin mais bonita do CSGO. Eu sou apaixonado por ela. Meu sonho é que essa skin seja lançada para a K47. Talvez a WP. Essa skin. Se lançar um dia para a K47. Por exemplo. Mano. Seria a skin de AK mais bonita do jogo. Disparado. Disparado. E eu quero ter uma. Porque eu sou apaixonado. Essa skin eu realmente sou apaixonado. Então eu estou indo atrás de uma 0.00. Mano. Sem uma 0.00. Tá safe. Sem nenhum adesivo de preferência. Que é a MP9 Lírio Selvagem. Essa skin. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela é sim cara. Essa é a parte ruim. Porque ela faz parte da coleção Santimark. Essa skin. É usada em contrato de troca. Para conseguir uma K47. Will de Lotus. Por isso ela é cara. Ela tem a cor roxa. Vocês sabem como que eu amo roxo. Hoje ela está valendo cerca de mil dólares. É cara né. Pô. Mil dólares por uma MP9. É sacanagem. Mas. Gosto. Sou apaixonado. Quero. Rapaziada. Agora eu quero falar sobre uma skin. Que eu não estou indo atrás. E que eu nem estou disposto no momento. Em negociar. É um plano. Mano. Mais para o início do ano que vem. Caso. Eu ainda tenho essa oportunidade. No caso é uma luva. Que inclusive. Eu já recebi recentemente. Uma proposta por essa luva. Sim. Já me ofereceram. Uma troca. De um item meu. Por essa luva. Eu optei por não trocar. E fiz bem. Na minha opinião. Eu expliquei já para vocês. Diversas vezes. Que hoje eu tenho apenas uma luva. Que é a Pandora Factory New. Que na minha opinião. É a luva dos sonhos. É a luva que eu sempre quis. Essa Pandora Factory New. Que eu tenho inclusive. É única. No continente. Ninguém mais tem. E é uma luva de 30 mil dólares. Porém. Tem uma outra luva que eu teria. E tenho muita vontade de ter. Inclusive. Que eu sou apaixonado. E um chinês. Me ofereceu essa luva. Em troca. Da minha luva atual da Pandora. Né. Então. Foi essa proposta que eu neguei. Mas. Se um dia eu ter a oportunidade. De comprar essa luva. Em dinheiro. Para usar. Não junto. Né. Mas para ter junto da minha Pandora. Eu teria. E eu confesso para vocês. Que. Gostaria. Que no caso. É uma Specialist Globes. Crimson Kimono. Factory New. De paterne 923. Não é. O melhor. Paterne. Possível. Para essa luva. Possuem. Vários outros. Paternes ótimos. Mas. Essa luva. Factory New. É a que tem. A maior quantidade de vermelho. A mão esquerda. É. Max Red. A mão direita. Nem tanto. Mas essa luva é sensacional. Dentro do jogo. Então. Mais ainda. É uma luva extremamente cara. Mas é uma luva. Muito. Muito legal. Eu já tive uma Max Red. Era. Talvez. A minha luva predileta. Mas eu tinha uma Minimal Wear. Né. Acabei. Enfim. Envolvendo aí. Em negócios. Ela continuou no inventário. Do Meitão Cat. Que é o chinês. Que me ofereceu. E. Nossa. Eu acho essa luva muito louca. Mano. Sem caô. Ela é realmente muito bonita. Muito bonita. E a melhor. Cream Song Kimono Factory New. Que existe até hoje. Dificilmente. Muito dificilmente. Teremos uma melhor. Mas é uma skin de 30 mil dólares. Eu não estou afim de gastar. Nem perto dessa quantia. Em nenhuma skin. Então. Enfim. É um. Quem sabe. Daqui a alguns meses. Vai que. E agora. Vamos falar dela. Da grande AK. Mano. Vocês estão ligados que. Eu não preciso de nenhuma AK. Eu tenho já AK dos meus sonhos. Que é uma AK Blue Jam. Uma 661. É a melhor Blue Jam possível. E aí vocês vão perguntar. Pô dog. Mas essa é a melhor Blue Jam possível? Só tem azul em cima. Tá ligado? Não tem azul embaixo. Não tem azul no paint. E mano. Sim. Essa é a melhor possível. Nem toda skin aquecimento de aço. É possível ter um pattern. Com 100% de azul. No play side. A gente consegue isso. Apenas na Nomad. Por exemplo. Na Talon. Na 5-7. Agora por exemplo. Na AK. Impossível. Olha o tamanho da AK. Não tem como encaixar um pattern. Onde ela ficará completamente azul. Esse é o melhor pattern. Essa skin aqui vale de 55 a 60 mil dólares. E eu sou apaixonado nela. Não troco por nenhuma Ultra AK. Juro. E é a minha única skin de AK. Porém. Descobri uma nova recentemente. Que eu tô apaixonado. E que é muito especial. Eu tava assistindo o canal do Anomaly. E ele postou um vídeo. Intitulado. Quais são as suas skins favoritas? Eu cliquei nesse vídeo. Porque na Thumbnail. Tinha uma Glock. Que eu vendi pra ele. E aí eu fui assistir o vídeo. E nisso eu descobri. Novas skins do Anomaly. Que eu nem sabia que ele tinha. Mano. Esse cara tem muita skin. Muita skin mesmo. O Anomaly pra quem não tá ligado. É um youtuber sueco. Muito famoso. Já fiz negócio com ele. Né. Passou na Globo e tudo. Vende mais de 500 mil reais em skins. Enfim. Mas pô. O cara tem milhares de skins. E eu não... Pô. Não tinha nem como saber todas as skins dele. Assistindo o vídeo. Eu descobri uma. Sensacional. Que eu me apaixonei. Mano. Eu vou parar de falar. Vou só mostrar pra vocês. Basicamente. Uma K47 aquecimento de aço. Não é uma Blue Jam. Mas é uma Paint Blue Jam. Então o Paint da K. É extremamente azul. A parte de cima não tem muito azul. Não é legal. Mas se completou com quatro adesivos da Luminosity Gaming. MLG Columbus 2016. Que pra quem não tá ligado. É o primeiro major no Brasil. Cold, Fallen, Fair, FNX e Taco. Junto do Zeus venceram esse major. O adesivo foil. Que é melhor. Não é mais bonito que o holográfico. Mas para essa skin precisa ser o foil. O holográfico não ficaria bacana. Porque o holográfico é muito mais colorido. O foil. Ele preserva esse tom de azul. Da logo original da Luminosity. Essa skin tá sensacional. Essa skin tá sensacional. E o mais legal. Embora ela não tenha muito azul em cima. Onde o adesivo não consegue cobrir. Naquela parte de trás. Aquela parte que fica mais visível em game. É azul. Essa skin é perfeita. Essa skin é perfeita. Ela é demais. Existem outras com quatro desse adesivo. Como essa daqui. Que é uma Factory Inclusive. Mas. Pattern 128. Não é um pattern muito legal. Olha como que já muda. Olha como que o paint. Completamente azul. Já muda completamente a skin. Mano. Essa outra por exemplo. Está de track. Já não gosto. Também não tem um pattern legal. Enfim. Já entrei em contato com a Anomaly. Eu tenho uma ótima relação com ele. E eu tô botando muita fé. Que eu vou conseguir trazer essa skin pro Brasil. Eu tô botando muita fé. Que ele vai aceitar negociar essa skin comigo. Ele não é tão apegado assim. Mas. Como ele disse. É uma de suas skins favoritas. É uma skin fenomenal. Dentro do jogo. É outra parada. E. Trazendo pra cá. Eu faço uma promessa. Isso daqui é um compromisso que eu tô fazendo com vocês. Que. Pegando essa skin. Eu fico com ela. Apenas um mês. Só um mês. E eu prometo que eu vou sortear ela pra vocês. Então. Farei um super sorteio especial. Para quem utilizar os meus cupons. E já adianto. Que quem usar o cupom COPA agora. Quando eu pegar a K. Quando eu realizar esse sorteio. Já poderá participar do sorteio. Mesmo que na época. Eu esteja divulgando outro cupom. Quem usar o cupom COPA agora. Já vai poder. Né. Participar. Ah cachorro. E se você não conseguir. Se eu não conseguir. Tem uma outra. Que também está na Suécia. Que é essa daqui. Também tem um pattern. Blue Gen. No pente. Porém. Não tem quatro adesivos da Luminost. Tem um adesivo da Luminost. Na madeira. E tem ali também o adesivo do Taco. Do Fallen. Do FMX. Faltou aí o do Cold. Né. E do Fur. Mas. Pô. Não cabe. Então ok. Enfim. Eu vou em busca dessa outra. E. Se não der também. Eu monto uma do zero pra vocês. Mas. Sairia caro. Seria difícil conseguir um macaco nesse pattern. Eu vou fazer de tudo pra conseguir essa mano. Juro. Eu tô. Cara. Eu não consigo parar de pensar nessa skin. Ela tá. Tá muito bonita. Tá. Tá sensacional. E eu vou tentar lá pra vocês. Enfim. Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então eu conto com a sua colaboração. Dá um cliquezinho aí embaixo. Manda esse vídeo pros seus amigos. E. Vamos em busca cara. Vamos em busca. Eu acho que eu consigo. E é isso aí manos. Comentem aí também. Se vocês querem que eu volte. Né. A postar esse tipo de vídeo. Apenas narrando por cima com o gameplay de fundo. Se vocês querem. Comentem aí. Eu quero saber. E é isso aí manos. Tamo junto. Valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Cachorro 337. Falou. E o Ian vou ficando por aqui.